Fala aí galerinha aqui, fala aqui é o Kotorohito e eu queria fazer um vídeo para vocês. Vamos nesse subvisão Infinity. Eu vou jogar pela primeira vez, então vamos ver de qual é que é né. Tchau. Ok. Um raio de sol. Beleza. Aqui está nessa neve. Legal não é que a gente viu em... Esse aqui vai atirar. Acelerar. Desacelerar. Esquerda para a direita. Vamos lá em ponto de controle. Começou bem, começou bem. Vamos lá em ponto de controle. 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 Agora eu vi o tiro. Não estava vendo o tiro. Beleza 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 Ela é bem travadona Tá galerinha Bem travadona mesmo Beleza Beleza Pegamos um míssil E temos armas pixel Tá pra onde Tá Os tiros aqui não é infinito Tá então Usar mais sabedoria Como todo jogo de navega A gente sabe que É questão de adaptação Opa Beleza Beleza Missão concluída Pegamos recompensas Hum 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 Lembrei de quem quiser ler os textos para o vídeo, tá? Para ler com calma. Tá, esse neve... você tem um design bem da horinha, mas é muito travadona, hein? Tá, vamos conferir aqui. Temos hangar. Ah, a gente vai ter outros modelos, hein? Olha, ó... Tá, primeiro vamos ver aqui. O que a nave da gente tem? Atributos da nave. Temos força de armadura, força de escudo, taxa de recuperação de escudo, velocidade padrão, velocidade máxima, energia de aceleração, aceleração de taxa de recuperação. Isso é para os escudos, né? Capacidade de carga 90, então a gente vai ter missões aí de ficar craftando, né? Pegar recursos, né? Espaço de arma 1, então a gente vai ter mais de 1. Deixa eu só ver esses outros modelos aqui. Tem umas... tem umas naves bonitinhas, viu? Então... Leve 16... tá... Precisa de grana, 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 grana... Aqui não, não tem grana. Ah, tá, entendi. Esse aqui... É evolução, né? Tá, esse aqui é para fabricar. Tá, então para fabricar a gente vai precisar... Caixa de apetrechos, parte de projetos, moeda e 30 de ferro. Minério de ferro. Beleza. Tá, vamos aqui na legend. Tá, temos umas pixels... Blasters... Detalhadora quântica. Tá, cada uma tem dano, cadência de tiro, capacidade, munição. Sonda de radar. Ok, nós temos inventários. Temos diversos, né? Esse aqui é nosso... Slut. Célula de cristal. Solo de asteroide. Tá, eu não vou gastar nada. Porque... Nada tem. Tá. Isso aqui são outras partes da campanha, né? Beleza. Tá, em progresso local. Bom, enfim. É isso aí. Então, a gente vai poder comprar a nave. Comprar a arma. E a gente... Vai... Vai ter provavelmente outras missões também. Secundárias aí, né? Ah... Tá, aqui é o controle. Não, não precisamos disso não. Tá, como é que nós sai daqui agora? Ah, sim. Entendi. Ah... Possíveis recompensas. A gente pode fazer a mesma missão novamente, hein? Interessante, hein? Pra pegar recurso. Tá, vamos pra segunda, né? Iniciar a missão, meu jovem. Bom, o grafo, galera, não é nada que ele mostra nova geração e tudo mais, mas... Pra PC fracos aí... É uma boa pedida, né? É uma boa pedida, né? Beleza. Foi uma só. A gente tem essa mira de todo tamanho aí. Aquelas setinhas ali mostram onde é que o inimigo está em posição dele, então a gente... É só focar no radar. Nada de novo também. Coisa que já... Meio comum, jogos de nada, né? Beleza. Tem inimigos aqui, hein? É um jogo que... Como que eu tô jogando na manete, eu tô sentindo um pouco de dificuldade. Porque não estou acostumado a jogar jogos de nave em manete, tá? Mas tem pelo PC. Recomendo pelo PC. Mas se vocês gostam mais de ir na manete... Ela tem o suportezinho aí. Foi. Ok, temos... Passamos no número 2. Passamos no número 2. Olha lá ó. Tííí? Tá, hein, preciso de 25 mil, é meio bacana, desse jeito não tem jeito não, hein, tá. Hum, missão 3, beleza, hum, destruiu o bloqueador de sinal, tá, vamos lá, né. Hum, missão 3, beleza. Tá, cada nave aí, tá soltando um recurso, hein, que bom. Tá, 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 tá. Tá atirando em mim. Tá, 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 tá. Beleza. Cadê, cadê. Tô vendo dois pontinhos Dois ali Beleza Vem atirando em mim Ela é muito travadão nessa aqui Eu pedi que as outras devem ser mais Bem mais rápidas, bem mais equilibradas Ao menos assim Nas curvas Beleza Não deixou nada Beleza Vem seus inimigos restantes Beleza Sempre abenço É galerinha Eu Deixa eu dizer pra vocês Esse jogo eu acho que é Mais pra iniciantes Pra quem nunca jogou jogo de nave Pra achar esse aqui super Tranquilo Pra mim tá muito Eu não tô acostumado com nave lentas assim Mas É gostosinho Gostosinho Então os comentários estão respondendo bem Então Tá de boa Ele também tem suporte pra 4K Tá galerinha Então É boa Boa Vou ver se Foi Beleza 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 É a música A música tá Daurinha Aquela barrinha azul Linha Nosso escudo Tá E A de baixo Vermelhinha É O sangue Da nossa nave Como que é um jogo solo Né galerinha Né galerinha É mais de boa Mas não vão achando que o jogo vai ser sim pra sim não tá Medida A medida que a gente vai avançando O jogo Vai ficar mais difícil Vai ficar bem mais Concentrado de inimigo Então Não vão achando que o joguinho é simplesinho não tá Só ir nisso mesmo que Tá maciota Beleza 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 Deixou nada Né Tá maciota Ele bateu? Eu acho que ele bateu Né Cadê? Tinha mostrado que era pra cá Né Ok Deixou os inimigos Restantes Tchau Tem um pra cima Oi O que que você usou aí? E foi E foi Ainda não tem grana Não vou gastar com arma ainda Que eu quero trocar de nave Mas uma navezinha diferente Né A música tá da hora Tem uma barrinha ali De raiozinha ali Que é o É o tanto que a gente consegue Impulsionar ela assim Opa Opa Aê Toma Opa Tô sem escudo Tô sem escudo O escudo não recarrega? Não Não recarrega Aí ferrou, né Ah Opa Opa Cadê? 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 Deixou pra nós Beleza Um míssil Ali pra cima Também tem Ali pra cima também tem Aqui embaixo Aqui embaixo Opa 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 Carrega Beleza Tem mais? Mais um Beleza Vamos pro próximo O objetivo aqui é destruir dois postos avançados, né Você chegar mais perto Aê Opa Opa Correta Correta, hein Correta Tem que correr Tem outro bloqueador Estou broçado Estou rito, hein Opa Enche o escudo Opa Opa Mimico Opa Beleza Míssel Tem mais um voando, hein Beleza Aqui tem que chegar bem perto Beleza Opa Ué Boa Aeronáve Beleza Beleza Opa 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 Esse burulhinho que ela faz aí é porque ela tá recarregando Sobe Beleza 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 E Opa Byleza Tomá Ok, nós vamos mais de novo, tá, nossa eu ainda não tenho, falta 5 mil ainda, ahn, dá pra fabricar? Ah, eu preciso de 7, é, o negócio tá feio, hein, tá, comprar e fabricar, não posso fabricar, tá, vamos lá. Ah, missões de exploração, tá, batalha contra chefe, hum, tá, vamos no contra chefe depois da exploração. Ok, deu a tua nova de batalha. Ih, é, galera, tem escudo. Meu amigo. Você não vai deixar, né? Ah, o escudo dele nem se mexe, nem se mexe. Ah, isso, acabou a munição. Eu não vou ficar parado pra você me acertar, né? Ô, escudo de forte. Ah, tinha que ter uma treta, né? Nossa, meu irmão. Claro, como sempre, os ajudantes, né? Volta, 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 volta. Você tá apanhando o combate? Ah, meus amigos, se esse... É... E, dronizinho. Beleza. Só falta mais um que tá me seguindo. Deve ser a fila da mãe. Deve ser a fila da mãe. Deve ser a fila da mãe. Vai. Brilha. Nossa, você voltou com o escudo de novo? Isso. Tá certo. Isso aí. É, vai ser difícil, hein? Bem difícil. Ah, isso que ela fez comigo. Ela esbarrou em mim. Ahn... É, eu acho que eu vou ter que fazer outra nave. Volta pro hangar aqui. Que essa aqui, não tem como. Tá muito lenta. Tá aqui, fossa de armadura, escudo, taxa de recuperação de escudo, melhor. Taxa de aceleração, vinte. Uma, dois. Ahn... Tá, vamos... Vou fazer... Uma exploração aqui, hein? Junta recurso. Glana. Vou fazer... Deve ser muito bom. É... Um... 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 Um. Um... 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 Um pouquinho... Beleza. Precisamos de dinheiro. grana, fazer ao mesmo uma navezinha para poder ter uma chance, né? Eu não tenho um scanner, então eu não sei. Tem que dar uma explorada, né? Deixa eu ver o que que tem aqui. Vamos por aqui... Não... Opa! Beleza. Soldar. Detector de mineração. Ah, preciso comprar ferramenta. Não tem. Tá certo. Então não adiantou nada eu ter vindo aqui. Não. Claro. Claro. E um cartão de acesso. Deu banho no sistema. Beleza. Tá, então as sondas de radar eu vou ter que comprar. É... Esse jogo tá exigindo muito. Se tem alguma coisa aqui, tá escondida, né? É, tá escondida. Bom, mas enfim, galera. Eu acho que... Eu acho que esse aí, eu acho que deu pra gente fragar o jogo. É, como todo jogo de nave, né? Vai exigir tempo. Tempo aí, um pouco de dedicação aí também. É... Não é muito difícil, tá, galerinha? Pelo que eu tô vendo aqui. Ao menos assim, pra construir as outras naves, essas coisas assim. Vai ter que exigir recursos. É... Então... Vai exigir realmente, vai exigir... Um pouco mais de tempo de vocês. Pra que a gente possa ter esses recursos aí. E poder fazer melhorias. Como disse, galera. Isso aparece fácil, tá? Mas não tem nada de fácil aqui não. Então... O jogo... Tá... Beleza. Foi pro saco. Então... Realmente... É gastar umas horas aí pra poder... Poder fazer melhorias. Comprar naves... Melhores. Recursos melhores. E... Curtir o jogo. O jogo não é muito pesado, tá, galerinha? É bem... Bem de boa. Rodando na maioria dos PCs de hoje em dia. É... 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 Então é isso aí galerinha, acho que já deu mais do que tempo pra gente fregar o jogo Espero que vocês tenham gostado, ou não, não deixe de comentar, dá um tapa no like E é isso aí galerinha, que terão reto querido, sem miquim, falou, até mais e sayonara E assim ficou pronto E assim ficou pronto E assim ficou pronto E aí 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 Obrigado.